Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é a Gelsinha e hoje eu vim trazer esse vídeo só para dar um recado bem especial para vocês que ainda muita gente está me perguntando, Gels, por favor faz vídeo explicando o modo Blackjack, eu não entendi, eu estou ganhando, mas não entendi parabéns para você, é o que eu respondo, mas eu não vou fazer nenhum vídeo explicando exatamente o modo mas entretanto tem o Túlio, o Túlio Akar pessoal, que vocês já conhecem aqui do canal, possa ser que todos não conheçam mas se não conhece eu peço para conhecer agora nesse exato momento, porque ele fez um vídeo muito, muito legal bem explicativo sobre o modo Blackjack, eu ajudei ele, eu, Lunex, Amarisol, nós jogamos várias vezes, várias vezes para tentar entender o modo, o fã da Malena também, o Gabriel, o Clóvis, o Lorde Pau também teve uma hora que ajudou todas essas pessoas obrigadas por ter ajudado a gente a entender o modo e ele explicou de uma forma, nossa gente, não tem como não entender, sério e se por acaso você não entendeu a forma que ele explicou, joga, joga bastante, porque uma hora você vai entender porque não é difícil, tá bem? é um modo legal que você pode jogar sozinho, você só depende de você eu muitas vezes não gosto de jogar com aleatórios, porque a gente depende de aleatório para salvar, para decodificar, e nesse modo não, você só depende de você e acabou, entende? depende do seu kite, depende da sua noção de jogo, do modo Blackjack e do seu raciocínio, né? então vale muito a pena aprender esse modo, até porque quanto mais pessoas nós quanto mais pessoas entendem esse jogo, mais divertido vai ser jogar ele porque assim você vai para o jogo e vai ter pessoas que sabem jogar, entende? então esse vídeo é só para falar olá pessoal e para dizer que o link do vídeo e do canal do Túlio, né? vai estar aqui na descrição, aqui embaixo por favor, deem joinha, comentem lá, a Jelzinha pediu para eu vir aqui, obrigada Túlio porque eu sinceramente decidi não fazer esse vídeo, até porque não valia a pena eu sempre fiz vídeos para ajudar vocês, mas como o Túlio já ia fazer, não faz sentido, né? então vamos lá no canal dele, tá? dou a maior força para ele e espero que vocês consigam compreender eu tenho certeza que vocês vão, tá bem? então é isso, hoje à noite tem vídeo falando sobre o Fister sim, pessoal, falando sobre o Rework, ai que palavra difícil, né? Rework do Fister ou Nerf, como vocês queiram chamar eu não vou falar nada agora, não vou dar spoiler mas o vídeo vai estar muito bom, pode ter certeza disso, tá? então é isso, um grande beijo para todos vocês espero vocês lá no vídeo do Túlio, que eu vou estar lá vendo os comentários vou estar comentando também lá os comentários de vocês que falarem que veio por mim e hoje à noite o vídeo aqui no canal do Fister, tá? um grande beijo para todos vocês e até a próxima tchau!